O reitor da PUC Goiás participou da abertura do terceiro congresso redentorista de prevenção às drogas. Na ocasião foi inaugurado o Centro Educacional de Capacitação e Apoio ao Menor. Criado em 2012 o Centro Educacional e Capacitação de Apoio ao Menor, o SECAM, que fica em Trinidade e proporciona para crianças e jovens entre 13 e 29 anos em situação de risco oficinas pedagógicas, esportivas e artístico-cultural. O SECAM também atende mais de 300 adultos oferecendo oficinas e cursos de capacitação. Hoje o Centro inaugurou oficialmente novos espaços, uma quadra poliesportiva, piscina e o auditório Dom José Rodrigues. Para chegarmos a esse dia de hoje foram praticamente um ano e meio de muito trabalho, muita dedicação, muito empenho para que todo esse complexo pudesse ficar pronto para esse grande momento de inauguração e de abertura para a comunidade, para que todos possam usufruir das atividades que serão oferecidas aqui a partir do dia de hoje. O local é uma instituição sem fins lucrativos, mantida pela Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás e apoiada pela Associação Filhos do Pai Eterno e atende toda a comunidade de Trindade e região. Aqui é um lugar que realmente faz-se expressar aquilo que a igreja busca realizar, evangelizar os pobres, deixando-se evangelizar por eles. Então toda essa estrutura, toda essa logística de trabalho ao longo desses anos faz esse lugar uma expressão do amor do Divino Pai Eterno para com seus filhos mais pobres e abandonados. Como parte da inauguração do auditório, também teve início o terceiro congresso redentorista de prevenção às drogas com a participação de vários convidados. Entre eles, o reitor da PUC Goiás, Volmir Amado. O encontro cede até amanhã com palestras e atividades. Esse auditório aqui já está sendo pensado um outro congresso para o segundo semestre, em outubro. A quadra poliesportiva já tem projetos acontecendo, então aulas de futsal, de vôlei, de basquete, de handball já estão acontecendo. Na piscina hidroginástica nós já temos mais de 340 pessoas utilizando a piscina, dentre jovens, adultos e idosos, com natação, hidroginástica. Então agora realmente o nosso trabalho acontece e isso tudo graças ao Bom Deus.